Rapaziada, o JC tá louco pra arrumar um zanela novo pra tropa. Ele encontrou um tal de Gustavo que salvou a vida dele. Mas será que esse Gustavo vai ser o próximo novo youtuber? Uma das piores sensações da vida é você estar sozinho e não conseguir se defender. Eu acredito que todos temos um anjo da guarda nos protegendo. E o meu veio em forma de um menino. Mas agora eu tô bem, tô me recuperando. Eu tive uma segunda chance. Chama! É tipo, num momento ali de desespero, eu nem consegui... Nem consegui perguntar o nome dele. Nem agradecer direito eu consegui. Ô louco, mas tu deu um puta rolezão de cara... Ó, o Paulinho tá com ciúme! Te pedi desculpa, irmão. Porque tipo assim, eu acho que eu agi de uma forma meio que imatura, sabe? Quando você falou pra mim... O Paulinho entrou na versão emo dele. Boné da Unifaz, cabelinho, ó... Jogadinho na chapinha, tampando o olho... Tu que tava querendo procurar, tipo, novos amigos, irmão. Eu fiquei com muito ciúme. Eu pensei que você fosse me abandonar, irmão. E se eu estivesse lá com você, se eu não tivesse agido dessa forma, nada disso teria acontecido, né? Relaxa, Paulinho. As coisas têm que acontecer do jeito que são. Só tô chateado que não perguntei o nome dele, não sei direito onde ele mora. E se aquele cara for um anjo mesmo, mano? E se ele nem existir? Ué, mas daí não pegaria na câmera, né, ô tonto? Ninguém... Porra! Eu preciso encontrar ele, mano. De verdade. A gente precisa ir atrás dele, mano. Calma, calma, calma. O sombra tá bom, o sombra relaxa. Apesar de parecer uma tarefa simples, não vai ser tão fácil. Londrina é uma cidade muito grande. Como eu poderia encontrar aquele menino em meio a tantos prédios. Por isso, eu decidi voltar no lugar onde tudo começou. E pra minha surpresa, quem o menos esperava estava lá. É ele, mano. Eu tenho certeza. É ele? Sim. O que, irmão? Então vamos pegar pra eu bater nele agora. Não, não, não. Pera aí, não, não. Você não vai... Caralho, mas daí vai os dois bater. Cara, só. Vocês sabem. Tá, João, mas... Você fica aqui no carro e a gente fica batendo nele. Não, 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 espera. Não, espera, isso vai quebrar a porta do meu carro. A gente só vai conversar. Talvez ele saiba de alguma coisa. Por que esse moleque fica na praça o dia inteiro? Ele não tem mais nada pra fazer, não? Cara, é verdade. Ó, geralmente quem fica na praça tá ligado. Não, só se ele for morador de rua, porque toda hora ele tá nessa praça, mano. É, todas as vezes que eu encontrei ele, ele tava aí, sei lá. Tá, João, mas... Mas isso não interessa. Pode ser? É, só conversa. Vocês estão entendendo? Calma, João, mas calma, calma, calma. Ele é o aparelho, tá de óculos escuros, João. É, ele deve ter apanhado o moleque, né? Ah, eu não quero saber. Vai, Pauline, desce desse carro. É, vamos arrebentar ele, então. Mas eu já tô falando pra você. Se ele mexer com você, a gente vai brigar com ele. Tá bom. Ajuda ele, ajuda ele ali. Tá de boa. Eu ainda não volto a respiração 100%, gente. Essa noite eu não consegui dormir muito bem. Eu tô fazendo compressa de gelo. Parquei de fazer um raio-x já também, pra ver se não fraturar uma costela. Eu não sei, porque eu sinto uma pressão aqui, tá ligado? Caralho, mas você não tá conseguindo andar com aquele soquinho que ele te deu e já tá todo fudido, ó, JC. Sem briga, por favor, não escuta. Tá andando mancando. Ô, Robinho. Tem graça do quê? Vai, irmão. Não, tem que nem fazer pergunta pra um cara desse. Já chega dando uma bica no olho dele. Tá parecendo cego com esse óculos. Papaputa que pariu, Daniel Molo. Oi, gente. E aí? E aí? Beleza? Vem, Paulinho, vem, Paulinho. Calma aí, calma aí. Ah, tem Paulinho. Olha o cria da nova geração tendo que chamar o Paulinho pra ajudar a bater num cara de 16 anos. Ô, Jay, irmão. Tu é um negão de dois metros, irmão. Dá uma só nesse cara, cara. Calma aí. Calma aí. E aí? Tu não bateu no cara? Calma aí. Pô, mas foi um contra um, pô. E aí? E aí? E aí, pô? Calma aí. Ô, rapazão. Fica em paz. Calma aí, calma aí. Aí só vem pra conversar, relaxa. Vai, João, fala. Você tem que falar. Você primeiro, eu acho que você poderia, pelo menos, se você não quiser apanhar aqui, pedir uma desculpa, né? Ah! Pede desculpa, cara. Precisa disso? Pede desculpa, é surdo? Desculpa. Eu te desculpo, tá? A gente não vê aqui. Ué, engraçado é que o J-Mão fala com cara de maim dele e olha com um sorrisinho de cu, ó. Absurdo. Desculpa. Hahaha. Desculpa. Tá? A gente não vê aqui, a gente não vê aqui pra brigar, tá bom? Eu só preciso de uma informação. Você sabe quem foi o cara que te bateu? Ih! Não, não. Você não sabe? Não conheci assim, não. Nunca nem vi esse cara aí. Você não tem nenhuma informação sobre ele, onde ele mora, eu não sei, alguma coisa? Olha, irmão, abre o bico logo, tu sabe, irmão. Calma, calma, eu não sei, cara. Claro que tu sabe. Claro que não, pô. Como o cara ia saber o cara que bateu nele? Sendo que o cara nem sabia quem era ele, não faz... Pô, ele é novo na cidade aí, calma. E como ele sabe que o cara é novo na cidade? Não faz uma longa pra falar. Acho que ele deve ser Gustavo, rapaziada, chama ele de Gusta, pô. A galera gosta... Gusta? E onde ele mora? Não tá batendo. Eu não sei, eu não sei, de verdade. Tá bom. Será que ele tá falando de verdade? Eu tô, pô, não tem por que mentir, calma, cara. Calma aí, gente. Parece que você tá com medo dele, pô. Medo de quem? Gusta? Sei lá, depois do Spunk, que eu também, né? Lógico, eu tenho medo, cara. Tá bom, então. Então vaza daqui, ó. Vaza, vai. Vamos. Calma aí, gente. Bora, mete o pé. João, não tá me ensinando o que esse cara tá me falando. Eu vou voar na cara dele. Mano, que cegueirão, mano. Mano, que folgado. Tá, João, beleza. Você tem o nome do moleque. Isso vai mudar o quê? Você tem só um nome. Gustavo. Gustavo? Quantos Gustavos não tem em Londrina inteira, João? É, e pior que, assim, ele não me conhecia, né? Tipo, ele nem deve saber quem eu sou, o cara que me ajudou. O Gustavo, né? Gustavo. Você vai fazer o quê pra achar ele? Tem um bilhão de Gustavo. Eu acho que eu vou usar a minha maior ferramenta. Inteligência Artificial? Não. Eu vou usar a minha influência, mano. Talvez alguém que me segue conheça ele. Será? Galera, seguinte, tô passando aqui que eu preciso de uma ajuda de vocês. Esses dias eu me envolvi numa briga, olha, é muita coisa. O vídeo ainda não sai no canal, vai sair agora terça-feira. Mas teve um menino que chegou bem na hora, era um cara muito maior que eu, tava me batendo. Eu sei, não tinha feito nada. O nome dele é Gustavo, ele me ajudou. Só que eu esqueci de pedir o contato dele, esqueci de agradecer direito. Eu tô com um peso gigantesco na consciência. Então, mano, se você tá vendo esse vídeo, me manda uma mensagem, ou se você conhece algum Gustavo aqui de Londrina, entra em contato comigo. Eu preciso te encontrar, agradecer de verdade, sei lá, fazer alguma coisa direito, que ficou o peso na consciência. Então, é isso aí, me ajudem, gente, a mostrar o Gustavo. Você acha que isso vai adiantar de alguma coisa, irmão? Acho que a gente tem que tentar, né, mano? É a minha maior ferramenta, eu chego a milhões de pessoas aqui. É uma tentativa, não sei. Ah, o Guma vai conhecer ele. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você apanhou, você não deixou ele em algum lugar? Será que esse Gustavo me conhece, mano? Eu levei ele na... Eu levei ele onde ele mora, só que lá tem um milhão de prédios. Ai, se a gente ficar lá e procurar por ele, vai que ele pode estar, sei lá, caminhando. Não sei. Será que vale a pena a gente ir lá? Claro que vale. Sei lá, a gente fica lá plantado um pouquinho, vai que a gente acha alguma coisa. É, pode ser. Não custa nada. Tá, eu já vou soltar meus stories aqui. Se você não me segue no Instagram, segue lá, arrobajoãocaetano. Às vezes eu peço uma ajuda pra vocês e se você conseguir me ajudar, você até pode aparecer no vídeo. Então eu vou postar aqui no meu story. Prato. Beleza. Vambora? Será que vai dar certo, mano? Não adianta, olha o tanto de prédio. Como é que a gente vai se interferir um por um pra descobrir onde ele mora? Só que tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, é muito. Não adianta. É, são seis prédios. Mas por que não vai nos seis e não me perguntar? Seis prédios? Você esqueceu de contar aqueles lá de trás sementes. É, eles também, mano. É verdade. Ou se a gente sair se dividindo, um interfona em um lugar, outro interfona em outro. Você sabe que isso não vai dar certo, né? Essas horas... Ai, caramba. Essas horas são brincadeira, galera. Cadê a minha muleta? Gente, vamos, sei lá, andar então. O pior é que eu nem preci atenção pra onde ele foi. Mas eu sei que eu o deixei por aqui em algum lugar. Cara, o carro tá pra onde? Olha, vamos fazer um teste pelo menos. Você vai, interfona naquele ali. Eu vou e vou interfonar daquele lado. E você, James, interfona um de lá. Tá bom? A gente se encontra aqui no meio... Olha, eu ia perguntar ao Gustavo. Que Gustavo? Você acha que num prédio existiu um Gustavo? Existiu um... Existe um... Olha, gente, isso só pode parecer que eu tô meio... Desesperado, caramba. Não consigo respirar. Agora se fosse... Falta ar pra gravar. Mas eu... Eu queria usar nela. Aí tinha outro nível. Usar nela. Realmente agradecer. Não vai ter outro usar nela. Pois é, ele falou que não tinha amigo. Ele talvez podia ser meu amigo. Eu espero de verdade que eu possa encontrar ele. E se você estiver vendo esse vídeo também, mano... Não sei se... Eu acho que ele não me conhecia, né? Ele não falou meu nome. Nem se importou que era eu. Mas eu acho que eu vou perguntar nesse prédio aqui. Acho que vai ser nesse prédio aqui. Ah, não é como uma peri... Oi. Oi, tudo bem? Que câmera que é essa? Ah! Ah! Vai falar que você não tava esperando isso! Ah! Puta que pariu! Parece que tá lendo! Ah! Vá pra puta que... É, nada. Eu sou youtuber. Tudo bem? Prazer. São João. Você mora aqui nessa região? Moro, moro. É? Aham. Então, eu sei que pode parecer meio estranho estar te perguntando isso, mas... Você conhece algum Gustavo que mora por aqui? Alguns. Eu conheço um que mora naquele prédio ali. Qual? Ali ou lá? Esse. Esse aqui? Tá, legal. Aham. Um na quadra de trás e um na rua subindo ali. Então, aí fica meio complicado. Ele é... Melhor te falar as características. Você vê se você bate. Ele... Ele tem mais ou menos a minha altura. Ele tem 17 anos. E tem um cabelinho meio... Sabe? Meio baixinho assim. Cabelinho de... Eu não sei. De zanela! Gustavo, dele é... Ah, tá. É... Falaram pra mim que chamam ele de Gusta. Que o apelido dele é Gusta. Eu conheço um parecido com as características que você tá dizendo. Por acaso... Esse aqui? Licença. Ah, ela achou o moleque em um segundo. Se não tava já no celular dela, essa porra, só esperando o João Caetano chegar com a câmera... Eu sou maluco! Viado! Como? Mano... Se eu quiser procurar o Messi, que é só botar a letra M no Instagram, não sou tão rápido. Como ela encontrou tão rápido, cara? Ele? Ele mesmo? Ele? Ele mesmo? Obrigado! Eu não tô te entendendo. Desculpa, eu exagerei. Você pode, por favor, mandar um mensagem pra ele e falar que eu tô aqui embaixo? Eu quero trocar uma ideia com ele, por favor. Jamais. Impossível. Por que, por favor? Só fala que eu tô aqui. Não dá. Não vou fazer isso. Por quê? Porque ele é meu ex. Ah, na moral, eu não assisto mais. Ih? Ele é um galinha e eu não quero mais falar com ele e olhar na cara. Ah, entendi. Mas você não pode só mandar uma mensagem? Não. Você quer que eu... Qual é a chance de o João Caetano encontrar a única pessoa que tá na rua, no horário que ele tá procurando, gusta a menina ver o João Caetano e falar pro João Caetano que conhece e que é ex dela? Ah, pelo amor de Deus. Ai, caramba. Então, é... Faça o número dele pra mim. Não. Por quê? Você tá querendo alguma coisa com ele também? Não, moça. Calma. Fica tranquila. O que aconteceu entre vocês que tá tão brava? Ai, a gente terminou faz pouco tempo e ele pegou todas as minhas amigas e tá surtando comigo e tá brigando comigo só porque eu sou um pouco possessiva. Ai, tá errado, minha filha. Tem que pegar todo mundo mesmo. Você que se coce já vem com esse jeitinho estressado e aí já me irritou. Já me irritou. Tomara que nunca mais apareça no canal do JC. Nunca mais. Já irritou. Tomara que ela nem olhe o banner de youtuber nas ruas. Pô, tá de sacanagem? Aí o seu ex-namorado, ex-namorado, pega todo mundo e é com o pé dele. Ah, tá. Só um pouco. Você acredita que ele me chamou de possessiva? Mentira. Não sei. Inacreditável. Não, não. Vendo você, você deve ser a calma em pessoa. Mas tá bom, então. Beleza. Você tá esperando o seu Uber aqui? Aham. Entendi. Aliás, ele vai chegar daqui a pouco. É? Então tá bom. Faz o seguinte. Me diz o sobrenome dele. Só o sobrenome. Por favor. Araújo. Gustavo Araújo. Perfeito. Obrigado, viu? Prazer. Tudo de bom. Gustavo Araújo. Mano, que mina doida, velho. Você viu que maluca? Tá bom. Gustavo Araújo. Agora é só preciso procurar ali no Instagram. Vê se eu acho o Instagram dele. E aí mando alguma mensagem. Cadê os meninos? Germão, Paulinho. Achei. Cadê? Aqui. Eu tenho uma informação, mano. Oi. Eu consegui. Vem, vem, vem. Tinha uma menina. Ela estava meio ali e ela era meio doida, mas... Meio doida, eu não estou vendo. Ela era ex dele. O quê? É. O nome dele é Gustavo Araújo. Agora fica mais fácil. Tá, mas como é que você vai achar ele agora? Mas você coloca Gustavo Araújo e não aparece nada, pô. Deixa eu tentar então. Gustavo Araújo. Gustavo Araújo. Achei. Achei. Vai clica. Achei. Achei. É ele. É ele. É ele. Gol. Araújo. É ele. Bota para seguir. Bota para seguir. Chama. Agora só falta ele aceitar. Só esperar ele aceitar, mano. João, mas... E se ele não aceitar? Ele vai aceitar. Não tem como. Ele tem só 1.800 segredos. Às vezes ele nem usa tanto. Exato, mano. Tá. Tem outra opção? Não, vamos pensar positivo. Mano, a gente está bem, Paulinho. Muito perto. Agora é só esperar, gente. Vamos embora. Vamos. Yes, caramba. Não acredito. Yes, caramba. Chama. É, rapaziada. Tá vindo mais um para a tropa aí, mano. Deixa o like. Se inscreve no canal que eu chego até aqui. Fechou? Tchau, carai!